Do Instituto Pesquisa Aplicada do IPEA, o Dr. João Maria de Oliveira. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de publicizar um estudo do IPEA na Comissão de Estudo de Pesquisa Aplicada para contribuir com a população de políticas públicas. Meu objetivo aqui, ministro, é apresentar um estudo feito no ano passado para entender um pouco das infrações da apropriação de valor na cadeia produtiva da TV por assinatura brasileira. Essa figura que eu apresento aí, eu mostro o que é a cadeia produtiva da TV por assinatura. A cadeia produtiva da audiovisual, especificamente a TV por assinatura. No primeiro ano, nós temos a produção. A produção são as atividades econômicas que geram o conteúdo audiovisual. Eu diria que é a parte nobre da cadeia, porque o insumo básico aí se constitui em diversidade cultural, criatividade e conteúdo simbólico. A partir da produção, o conteúdo audiovisual flui para a programação, para a atividade de programação, que vai agrupar os diversos conteúdos audiovisuais, o empacotamento, para gerar uma perspectiva comercial. E isso, então, passa para a distribuição. Esse é o elo do audiovisual, da cadeia do audiovisual, especificamente da TV por assinatura. Em contrapartida, no sentido contrário, flui a remuneração. Como falei, o elo da produção é o elo nobre. Em vários países do mundo, se fala que este elo é o elo que deve ser fomentado mais até do que os demais. Porque é dele, como eu falei, que depende do insumo básico, o conteúdo audiovisual, a diversidade cultural, a criatividade, que no Brasil é reconhecido como extremamente rico em relação a esses itens. Especificamente em relação às atividades laborais envolvidas na produção, no IPEA nós fizemos um estudo recente sobre, só para dar uma ideia aos senhores de como é importante o que eu estou falando, a evolução do salário médio da economia criativa do Brasil, segundo setores, o critério ocupacional e o critério setorial. É cerca de 35% maior a renda dessas pessoas que trabalham nessas atividades do que a massa salarial da economia formal brasileira. Trata-se, então, de atividade nobre e que nós temos condições e insumos para suportá-la, para investir e induzir para que ela cresça. Isso não é só uma questão do Brasil. Diversos outros países induzem a produção através da proteção do conteúdo audiovisual. Por exemplo, o Canadá, a Austrália, a União Europeia, a África do Sul, por exemplo, são todos países que, com a política de cotas, por exemplo, o Canadá recomenda que pelo menos 50% do conteúdo veiculado na TV por assinatura seja de conteúdo local. Isso é uma forma de você garantir espaço de veiculação para que a produção seja escoada e, dessa forma, o ciclo econômico possa ser renovado. Em linhas gerais, fazendo, traçando uma rápida análise sobre o que é o setor do audiovisual, especificamente a TV por assinatura no Brasil, anterior à lei, à nova lei do Serviço de Acesso Condicionado, nós tínhamos, em 2009, 12,7% dos domicílios com TV, somente a TV por assinatura brasileira. O nosso marco regulatório, como já foi dito aqui, ele travava a expansão dos 12 zeros da cadeia produtiva. Além disso, o marco também propiciava uma concentração, especificamente aqui no caso da distribuição, mais de 55% do mercado de distribuição TV por assinatura, aquele último ponto, para chegar mais próximo do usuário, estava concentrado na mão de um único agente econômico. E, além disso, um reflexo da questão da programação é o fato de que, somente em termos de canais monitorados, o percentual do tempo da programação nacional em relação ao percentual ao conteúdo estrangeiro, somente 1,03% deste conteúdo é nacional. E isso se reflete claramente na dimensão econômica, conforme eu vou mostrar agora. Posso mostrar agora, então, uma análise do setor econômico, da cadeia do audiovisual, especificamente os segmentos envolvidos. Para tanto, eu uso os dados de IBGE, uma pesquisa que IBGE faz chamada PAS, Pesquisa Novo de Serviço, e eu apresento dados de 2009, que são os últimos que eu tinha disponíveis na época da pesquisa. Isso aqui é para dar uma ideia da dimensão do setor de serviços de informação e comunicação, que era da ordem de 268 bilhões de reais em 2009. E, então, para colocar todo o segmento, eu passo agora a fazer um quadro, a mostrar um quadro, que eu acho que esse quadro sintetiza bem em tudo que eu vou falar aqui. Na primeira linha, nós temos as operadoras de televisão por assinatura, basicamente a distribuição. Na primeira coluna, o que elas faturaram em 2007, na segunda, o que elas faturaram em 2009, receita total delas. Na terceira coluna, a variação entre 2007 e 2009. Eu paro por aqui um pouco para vocês entenderem. A segunda linha, programação, atividades de televisão por assinatura, e a terceira, produção. Primeira análise a ser verificada em função desse quadro. No período analisado, as operadoras, as distribuidoras, cresceram 57% do seu faturamento. As programadoras cresceram 56%. A produção evoluiu o 23%. Ora, se estávamos falando de uma cadeia, existe um elo que não está recebendo, a remuneração não está apropriando valor para gerar os seus próprios, novamente, para gerar novos ciclos de produção. E aí, se nós formos analisar, por exemplo, mesmo assim, o global do grupo é 49%, enquanto que a atividade de televisão aberta cresceu 23%, e a exibição cinematográfica cresceu 32%. Existe algo para ser feito, para ser feito antes da lei, em função de, de alguma forma, se dar suporte ao crescimento do elo da produção. É essa análise que eu faço em relação a este quadro. E aí, começa a se ter a seguinte questão. O que está acontecendo, então, com a produção? O que acontece com a produção para que ela não aproprie valor, pelo menos, na mesma proporção em que a programação e a distribuição? Bom, antes de mais nada, esse quadro que eu apresento aqui é um quadro que pode parecer um pouco complexo. Ele é, basicamente, a estrutura de custos das principais empresas. A mais esquerda, as distribuidoras, a programação e a produção. Ora, se estamos tratando de veiculação de um conteúdo audiovisual, o principal custo deve ser direito autoral. Direito autoral, direito patrimonial, das empresas, custo das empresas de programação, com direito autoral, é mais da metade do custo delas. E aí, reforça mais ainda aquela questão. O que está acontecendo com a nossa produção? Porque, se ela faz parte do elo, ela efetivamente faz parte do elo, se ela faz parte do elo, por que ela não está recebendo e para onde vai este pagamento e essa estrutura de custos? Dado que quase 50% do custo dessas empresas é com direito autoral. Essa é uma segunda pergunta e reforça a primeira. Bom, e aí eu falo, 31% dos custos das distribuidoras é direito autoral, mas, é claro, na estrutura de custos dela, direito autoral representa relativamente bem menos. Mas, na estrutura de custos da programação, direito autoral representa a maior parte. Bom, e aí eu passo a mostrar, de certa forma, para onde, para onde está indo essa remuneração em relação ao custo de direito autoral. Isso aqui são as remessas das programadoras estrangeiras no período analisado e até um pouco mais. Ou seja, se nós percebemos, começamos a juntar as informações, a questão da quantidade de conteúdo audiovisual que é veiculado, que não é nacional, juntamente com essa informação de quanto é remetido, está aí a resposta para o fato de que a nossa produção, o nosso elo da produção não se apropria do valor, porque ou elas não estão com a governança sobre o direito patrimonial, ou elas efetivamente não são expressivas no mercado, o elo da produção. Essa é a questão. Se nós pensarmos, cerca de, no mesmo ano que eu analiso, 925 milhões de reais foram remetidos para o exterior como forma de remuneração do direito autoral. Ora, é exatamente sobre isso que eu estou falando aqui. Nós precisamos fomentar a cadeia do audiovisual brasileiro e precisamos começar pelo elo da produção. E aí, o novo marco regulatório, ele vem exatamente para contemplar nos três pontos da cadeia, nos seis principais pontos da cadeia, nesse sentido. e eu passo então a considerações finais. O modelo anterior à nova lei, ele possibilitou uma concentração. Se nós, se existe a possibilidade de ter concentração, a concentração anterior era muito maior e o mercado estava muito menor. Outra coisa, possivelmente, induziu a apropriação de valor das obras na programação, no comportamento e não na produção. As poucas obras que são feitas pelo nosso elo da produção, possivelmente, não estão sendo apropriadas pela produção, estão sendo apropriadas possivelmente da programação e do empacotamento. Essa é uma questão importante. Além disso, existe um possível efeito de substituição de investimento privado pelo investimento público. Como bem falou, o presidente Dancino, nós já temos alguns instrumentos de política pública para induzir um pouco do aumento da produção no Brasil. Mas, possivelmente, esses instrumentos que até então existiam não estavam conseguindo surtir o efeito desejado. Em relação aos conteúdos licenciados pelas programadoras, a maior parte do valor é remitido para o exterior. Esse é o cenário que nós temos ainda hoje e é esse o cenário que tínhamos em relação ao marco ambulatório anterior. Bom, e as receitas oferidas com a exploração dos direitos concentram-se em grandes programadoras multinacionais e ou radiodifusores. Esse é o cenário da análise que eu faço do ponto de vista das cadeias do audiovisual do ponto de vista esticamente econômico. Por fim, o novo modelo, a nova lei, nós fazemos na Unipeia uma avaliação em função, em cima de algumas premissas. A primeira é que é um serviço convergente, existe uma tendência natural. A tecnologia está modificando e a economia termina acompanhando essas modificações como forma de processo de eficiência, de busca de eficiência. É natural isso daí. A própria abertura, a participação das teles que nós chamamos de destravamento da distribuição é uma forma de você garantir uma expansão do mercado. Uma maior expansão do mercado significa, possivelmente, ganhos de escala, consequentemente, a queda do preço na distribuição e, consequentemente, maior possibilidade de ganhos da apropriação do valor na produção. O limite da apelação vertical e propriedade cruzada é uma proteção que a lei coloca para se impedir que grandes grupos passem a controlar todos os elos da cadeia. E existe um aumento no incentivo à produção. A perspectiva do ano passado era que cerca de 660 milhões a mais de reais como estímulo à cadeia ao elo da produção, ou seja, é um aporte de recursos razoável e daí esse recurso pode vir a fomentar o elo da produção e, dessa forma, conseguir haver mais produção na minha tela audiovisual e o aumento da produção. Essa é uma perspectiva importante. Nós percebemos que a nossa produção, mesmo pequena, ela é concentrada. A nova lei, ela vem no sentido de tentar expandir do ponto de vista regional e a participação democrática de instituições representativas da sociedade brasileira. E uma maior janela de conteúdo de exibição do conteúdo nacional até 2023. E parece que esse é um ponto importante. Na medida em que você aloca mais recursos para o elo da produção, você deve garantir um espaço para que esse conteúdo seja veiculado e, assim, a fruição gere retorno para que a produção nacional possa ser estimulada. Esse é um ponto importante. E, por fim, eu acho que dois pontos são importantes na nova lei. Nos três eros, existe um estímulo à competição. na distribuição e destravamento na perspectiva de que agora todos podem explorar o serviço. Na programação também. E na produção, se nós garantirmos a apropriação de valor deste elo, nós vamos garantir um aumento da produção do conteúdo audiovisual no Brasil. E, por fim, o crescimento do setor. Eu creio, vamos em pé, creio profundamente que essa lei vai no sentido de induzir o segmento econômico que, repito, é extremamente importante, é portador de futuro, ele envolve a geração de conhecimento, tem como insumo básico a diversidade cultural, a criatividade e, em outros países, principalmente países desenvolvidos, são setores, são segmentos econômicos que são fortemente subsidiados. Bom, basicamente era isso que eu tinha falado.